Sabe aquele negócio de pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito? Chegou o dia da sua libertação. Você sabe ao menos que pretérito é passado, se não souber misericórdia. Pretérito perfeito, algo que você fez e não tem como voltar. Eu chorei, você chorou. Tem como voltar a se fazer diferente? Claro que não, chorou, tá chorado. O pretérito é perfeito. Pretérito imperfeito, algo que você fazia, mas podia ser interrompido. Eu chorava, chorava, mas parou de chorar. Professor, eu chorei, mas parei de chorar. E aí, o que me diz? Raiz comungado, chorou, mas a ação foi concluída de forma perfeita. Chorava, a ação não foi totalmente concluída. E mais que perfeito, professor, tem dica. É só você guardar a expressão mais que perfeitara. Terminou em ara, era ira, será pretérito mais que perfeito. Eu amara, eu estivera, eu partira.